Voltando ao nosso assunto sobre infraestrutura, recebendo aos nossos estúdios o secretário de Infraestrutura de Campo Novo do Paracis, José Carlos de Muzes. Secretário, hoje a cidade precisa investir mais em infraestrutura para acompanhar seu crescimento devido a estarmos em uma fase de expansão econômica. Qual que é o principal desafio de Campo Novo do Paracis para os próximos anos? O principal desafio de Campo Novo do Paracis tem? O principal dele hoje é resíduos sódidos, limpeza urbana e coleta de lixo. Então, a Prefeitura já minimiza, já equacionou a questão de resíduos sódidos e limpeza de ruas, mas o sistema de lixo é extremamente precário. São feitos de uma maneira bastante artesanal, com dois caminhões antigos, com a mão de obra contratada de terceiros, não especializada. A Prefeitura está programando já para início agora da semana outra publicação de edital de concorrência pública, terceirizando os serviços através de uma coleta sistematizada, de uma coleta feita através de carros especializados, mão de obra especializada e pagos por tonelagem coletada. Resolvendo essa questão, uma terceira questão que é premente para Campo Novo do Paracis, é a questão justamente de utilização de uso de solo. Visto que a legislação municipal hoje é um desordenamento do uso de solo. Há legislações um tanto ultrapassadas, sistemas um tanto arcais, conceitos que já não prevalecem no uso da ocupação do solo, que norteiam o crescimento. A Campo Novo do Paracis deve se preparar não para o ano que vem, mas para a década que vem. Então há necessidade de se definir como uso do solo às zonas de expansão, há necessidade de definir aqui em Campo Novo do Paracis um anel rodoviário que contorne o centro da cidade, há necessidade de definir os entrepostos de caminhões, para que os caminhões não venham e fiquem durante todo o tempo na cidade, com as suas necessidades de motoristas e de auxiliares sendo feitas em praças públicas, em canteiros centrais. A necessidade de se criar os parques municipais é uma cidade que efetivamente, se eu perguntar para você onde tem uma reserva para você ver uma árvore nativa, não existe, então nós temos necessidade de criar os parques municipais, ambientais, não para Campo Novo de hoje, é para Campo Novo da próxima década. E só se pode fazer isso com um planejamento adequado desse uso de solo. Então, a terceira etapa, nós estamos trabalhando nela e já quase enviando à Câmara Municipal uma nova proposta de uso de solo. Uma questão que a gente tem premente também em Campo Novo dos Parecidos, que é necessário, é que nós temos hoje esgoto infiltrando no solo. Nós não temos um sistema de tratamento de esgoto aqui em Campo Novo de Parecidos. É um solo extremamente fértil, é um solo que permite infiltrações, mas é um solo que também sofre o risco de contaminar os lençóis freáticos existentes. Então, o sistema de esgoto hoje, infiltrando no solo, vai acarretar, numa questão de tempo, a contaminação desses lençóis freáticos, comprometendo as águas de poço que hoje nós tiramos. Então, se faz necessário também que se tenha, logo, imediatamente, uma concepção e projeto de um sistema de esgoto da cidade. Posteriormente a um sistema de esgoto, nós estaríamos dando uma sobrevida aos nossos lençóis freáticos, mas teria uma nova etapa futura de um sistema de água que não mais dependesse dessa infiltração superficial. Todos os cuidados nós estamos tomando com a qualidade da água de hoje, mas efetivamente, no futuro, é muito difícil você ter esse lençóis freáticos com essa qualidade que se pretende. haverá necessidade de tratamentos outros de água. E, um terceiro tópico que a gente pré-estabelece, é que falta na cidade um instrumento que normatiza aquela limpeza urbana, aquele resíduo solo que eu disse. Por exemplo, além de ter um uso de ocupação de solo, nós estamos precisando de um código de limpeza urbana para saber quais são as obrigações do munícipe com município. Por exemplo, como embalar os seus resíduos, como deixá-los em calçada, como ficar as suas lixeiras, como deixar punidas as pessoas que deixarem de maneira não apropriada, como estabelecer as regras para que a prefeitura possa fazer essas coletas, como estabelecer as regras para os resíduos de construções, para as podras de árvores, para os serviços que existem das concessionárias de telefone de luz com as suas podras na cidade. Há uma necessidade de você fazer com que o ordenamento dessa coleta de lixe da limpeza seja efetuada, em função de como você vai dar destinação ao solo dessas circunstâncias. Então, eu te citei quatro elementos que são extremamente fundamentais. O sistema de limpeza da cidade de resíduos e lixo, a normativa para você estabelecer um bom serviço dessa natureza, a forma de uso de solo para a sua projeção futura. Por exemplo, hoje no uso de solo, nós sabemos onde são os loteamentos, mas não estabelecemos pelo município aonde que devem acontecer as expansões residenciais em função da infraestrutura existente. Qualquer hora tem um loteamento aprovado em uma região onde o município não tem como levar a infraestrutura. Ora, na carência de infraestruturas, de dinheiro para investimento em infraestrutura, se faz necessário que você planeje para com que a população e os acontecimentos estejam onde tem a infraestrutura mais próxima, até para que você possa fazer o atendimento dentro do que você já tem. Basicamente, com esses quatro elementos que a gente acaba de citar, a limpeza, os códigos, os estabelecimentos de água e de esgoto, nós estaremos trabalhando com o pé no chão para que este município possa efetivamente alavancar toda essa vontade de ser o grande produtor. O grande produtor está no campo, mas o grande munícipe que precisa aqui da infraestrutura urbana está bastante carente. Nós gostaríamos de ter o índice de atendimento urbano idêntico aos índices que a gente tem de atendimento de zona rural. E somos deficientes também no atendimento da zona rural. Muitas vezes nós queríamos ter muito mais estrutura para consertar as estradas, deixá-las em perfeita condição, para que a safra saia com mais antecedência e com menor custo. Mas a gente tem sempre essa carência do município que precisa de quase tudo. E a contrapartida de recursos que o município tem dentro do orçamento hoje, ele destina em torno de 5%, 6% do seu orçamento no investimento da infraestrutura.